Lembram-se daquela maloqueira pegada com o Pedro Fernandes? Pois é, fiquem com o jogo do sério. Pedro e Mena, parte 2. Nós já voltamos com o Pedro Luciano. Até já. Estamos de volta, isso mesmo, com o Pedro Fernandes. Como já perceberam, trocámos lugares. Eu venho para o Big Picture e o Pedro para o 5. Isto era impossível de acontecer. Mas, muita gente ia ficar contente. Pode não ser impossível. Não é, sabes porquê? Porque eu sou muito baixinha por este cenário. Mas isto, isto o púlpito de redimensiona-se. Queres jogar ao sério comigo? Isto não era uma... Tu me fizeste uma resposta. Vai lá para outro sítio. Não, porque estava a dizer que você não pode falar na elevatória. Ah, ok. Porque queres estar com isso, Mena? Sim, queres jogar ao sério comigo. Vamos lá. Eu não consigo um pinto de caralho. Eu estava a rir tudo agora. Estás-me a dar vontade de rir também. Estás? Estou. Pode-se fazer caretas? Não. Ah, devemos estar com uma cara a sério mesmo. Vamos mostrar os dentes. Mostrar os dentes. Foi. E se me fizeres de um esboço de sorriso, já foi-se também. Ok, ok. Ok? Opa, estás mal à risa. Aquela câmera é minha, não é? É. Aquela câmera vai controlar o meu ritmo. Estás? Um, dois, três. Aquela câmera é minha. eu não precisei disto, isto é maravilhoso, olha o que é que tu esperava. Tu consegues abrir as narinas? Como é que tu fizeste isto? Opa, tu não consegues abrir as narinas? Não, eu não consigo fazer isto, tu fazes. Preciso pôr assim por cima. É por cima? Sim. Opa, isto é genial! Isto é muito giro. Se parece ordenado, mas assim mais... Tu tinhas isto guardado para mim e sequer foi por cima. Olha, isto também, põe isto, sequer foi por cima. Sim, mesmo fraco. Pronto, e assim nos despedimos de Pedro Fernandes. Muito obrigada Pedro por mais uma entrevista. Olha, foi um prazer, filomena. Vejo que sim. Muito obrigada, temos muitas saratas tuas. Ficamos todos um bocado anasalados a falar com isto. Um pouco, um pouco. Pedro Fernandes a fazer um trabalho soberbo em Big Picture, aliás, líder da audiência no seu horário, mas assim por menores. Volta quando quiseres, sempre quiseres. Também eu vou. Temos saratas tuas. Eu vou, eu vou, eu vou. Mas assim, assim, olha. Obrigada Pedro. Obrigada Pedro. Lebihsex